Salve, salve galera do canal do Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de canal. Galera, se não tá inscrito, se inscreve, somos quase 10 mil. Deixa o like, fortalece e comenta aqui embaixo, porque nos comentários a gente bate o nosso papo, né? Com todo respeito, né? As agremiações, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, enfim. Principalmente esses quatro que estão aí nas semifinais do Cearense. Falando de semifinal do Cearense, desculpa que eu tô meio entalado hoje, tô meio entalado. Tem café? Tem, tem café. Manhã tem Ferroviário e Ceará. Ferroviário é o dono do mando de campo. Ferroviário que se deu muito bem, né? Agora nas eliminações que precisava, eliminou o time do Maranhão, entrou dinheiro na conta, eliminou o time do Iguatu, chegou na semifinal. E aí amanhã já tem o primeiro jogo contra o time do Ceará, que o Ceará fica bem desoião no Ciel e naquela galera do Ferroviário ali. Porque os caras jogam coletivamente. Principalmente, principalmente esse técnico que chegou no Ferroviário e tá fazendo a diferença pro time do Ferroviário Atlético Clube. A verdade seja dita, o outro lá tava só apanhando, empatando, apanhando, empatando, esse aí tá ganhando, empatando, ganhando, empatando. Totalmente diferente. E deu uma cara nova pro time do Ferroviário, viu? Nem aquele Ferroviário não, é outro, é outro Ferroviário. Aí mexicano é pra se preocupar com o Ferroviário? É, 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 é pra se preocupar com o Ferroviário porque ambos os times podem chegar na final e amanhã no primeiro, sempre no primeiro jogo decide o segundo, viu? O primeiro jogo decide o segundo. E o Ceará vem, falando do Alvinego de Poragaba Sul, o Ceará vem de uma derrota de virada para o time do Bahia. Pra mim, colocando até o time completo, né? Ele colocou até no meu campo onde é o meu foco, sabe? No time, não o time do Bascano, no time completo dele. Que ele vem com o Richard, o Guilherme e o Recalde, né? Um abraço do Guilherme e do Recalde, perderam uns golzinhos que eu vou dizer pra você, né? E na frente, Pulguinha, o Cássio, que também perdeu o gol mais feito do jogo contra o Bahia, o mais feito foi ele. E na frente, o Aylin. Aí eu pergunto pra você, o que é que ele vai colocar diante do Ferroviário? Uma notícia, eu tenho certeza, que o Matheus Bahia, que não jogou contra o Bahia, porque tinha que pagar um milhão. O Ceará não tá pagando nem 34 mil do Zé Roberto. Tinha que pagar um milhão. Como é que pode, né, mano? Bem, aí ele vai voltar, né? Ele vai ser o titular. Paulo Vitor até que saiu do jogo. E ele colocou aquele atleta que veio do Corinthians, que eu esqueci até o nome dele, que é lateral direito, e ele colocou pela esquerda no final do jogo. Quem desfalca o Ceará amanhã? É o Matheus Felipe. Matheus Felipe, o zagueiro, que foi expulso contra o Fortaleza. Aí você deve pensar assim, mas mexicano, na semifinais, zera tudo. Zera se você tiver com dois cartões. Se você for expulso, você tem que pagar, né, a expulsão. Então, o Matheus Felipe não joga bem capaz de entrar o David Ricardo. Deve voltar o David Ricardo pra zaga ali. E aí, mexicano, o que é que você acha do ferroviário? Como é que ele vem? Será que o Lourenço vem na posição dele, de segundo volante? Será que vai jogar junto com o Richard, seu Mugni? Como é que vai ser o meu campo do Ceará? E lá na frente? Lá na frente, a galera não aguenta mais mexicano. O Facundo Castro. Não aguenta mais o Facundo Castro. Ele sabe dar continuidade na jogada. Agora, esperar o Facundo Castro balançar o Cafofo. É muito complicado o Facundo Castro. Aí você olha pro banco. O Saulo, que podia ser o reserva imediato, não tá jogando nada também. Tem café. O Saulo não tá jogando nada também. E o Janderson. O cara que ia ser o reserva imediato, o titular imediato, tá fazendo sucesso lá no esporte. Que é o Barleta. Esquece o Barleta, mexicano. É, já passou. Tô dizendo que era pra estar no Ceará, né? Aí agora, eu quero saber se o Bruninho também vai conseguir substituir o Recalde, né? Porque quando o Recalde sai, o Ceará fica sem meio campo. E a verdade é essa. O Recalde perde uns golzinhos também, que eu vou falar uma coisa pra você, viu? Mano, tá rolando uns vídeos aí com os golpes do Ceará. O Recalde perde dois incríveis, né? Aquele agora contra o Bahia, que ele bate no peito e toca de primeira, ele pode ter botado no chão e buf. Mas não, ele perdeu. Bom. Então, vamos ver o que ele vai colocar. Aí, pra outra. E lá no ataque, o Barceló foi contratado pra quê? O matador Alvinegro é o Barceló e não joga o cara. Não sei o que é isso, tá do Mancini. O Mancini tem umas coisas de gestão dele que é nojeto, mano. O cara não bota o Barceló pra jogar. Sabe? Só bota no foguete, só bota faltando 15 minutos, vai pra lá, mano. E tem, mano, com o facão do caixa. Bota o Janderson por ali, então, mano. Bota o Janderson por ali. E a coisa já tá sendo dita, ó. É no primeiro jogo que tudo se esclarece. Né? Tudo no primeiro jogo, viu? E o Ferroviário tá esperando a semana todinha, viu? Só jogou, não foi? Foi domingo ou foi sábado contra o Iguatul? O Ceará teve um jogo agora no meio de semana que levou de virada. Jogo muito cansativo. E a nossa única arma que a gente tem no ataque ali, que é certeza, brilhando, se chama Eric Puga. Esse aí, até o Ferroviário tá com saudade dele porque o Pivete joga demais. O Pivete joga pó. Ah, se a gente tivesse Puga pela esquerda e Eric pela direita no ano passado. O Eric do ano passado, né? Os dois Eric nas extremidades. Era muito bom. Agora que eu vou tirar um... Tirar uma brechinha. Que eu assisti o jogo de ontem, né? Que jogo, mexicano? Fortaleza e Botafogo. Botafogo e Fortaleza. Jogo lá. Seu Voivoda... Seu Voivoda tacou os pés pela mão, certo? Colocou o Sacha de atacante. Esse menino que foi contratado ainda, não sei nem o nome do menino. Cafézinho? É fraco. É fraco, menino. É fraco. Não sei quantos milhões estão gastando esse menino que menino é fraco. Ele colocou... O que mais, meu Deus? O Pedro Augusto. O Pedro Augusto já tinha amarelo, não tava jogando bem. E ele deixou o Pedro Augusto continuar no jogo. Galhardo Marinho sumiu. Pikachu fez o gol, né? O Pikachu fez a diferença. O poder de fogo do Fortaleza tá fazendo a diferença. Fortaleza tem um problema na esquerda e ele colocou também o British lateral direito. Então me deu uma esperançazinha porque o Fortaleza não jogou nada. Próximo jogo na Copa do Nordeste é Fortaleza e Ceará, que o mando de campo também é do Fortaleza na Copa do Nordeste. Então tem os dois jogos do Cearense contra o Ferroviário, pra quem vai chegar na final. Eles, eu não vou... A probabilidade deles perderem se eles forem eliminados pelo Maracanã é 0,1%. A verdade é essa. Né? Até o presidente do Maracanã lá parece que é conselheiro do Fortaleza. Né? Aí eu digo pra você, já estão na final. Já estão na final. Então vai ter três jogos aí se o Ceará passar do time do Ferroviário contra o Fortaleza. É a hora da lança beber água. Vai ser a hora de separar os homens dos meninos. Diretoria ganha campeonato. Diretoria, atenção, João Paulo, que não quer largar o osso, nem a pau, nem a pau, nem a bala, que nem o trem-bala. Deixar o meu abraço pro grande trem-bala. Ai, que vergonha do Ceará, trem-bala! Abraço melhoras aí, grande Alaineto. Tá fazendo foto no programa. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte. vai ser Ceará passando do Ferroviário, são três jogos praticamente, Ceará e Fortaleza. Três jogos. E o primeiro jogo foi jogão. Falando em três, três a três. Balançou as coronárias, tanto do Ceará como dos caras lá, viu? Jogão de bola. E a diretoria ganha campeonato. já está na hora da gente quebrar essa hegemonia do Fortaleza, viu, seu João Paulo? Seu João Paulo, seu Mancini, seu Recalde, seu Ailon, Puguinha. Vamos com tudo, viu? Então, esse é o meu videozinho de hoje. Deixar o meu abraço aos grandes amigos, viu? E a toda mulher do Brasil. Um abraço. Quebra costela do André Merricano. Mas cancelou, professor! Então segue nós e deixa o like. E vai, mozão! Ceará!